Tá boa agora nesse canal, vamos falar de mulher Ciclo pra mulheres Você garotinha bonitinha Que tá com a perninha fininha Quer engrossar o bumbum, quer engrossar a perninha E sai escutando qualquer conversinha de academia Fica esperta, hein? Fica esperta pra você não acabar Com um piruzinho no meio das pernas E mais pelo que um lobisomem noite de lua cheia Sem mais delongas Ciclo pra mulheres Isso aí Um dos esteroides anabolizantes É uma coisa engraçada, né? Homem toma testosterona E fica com uma teta De mulher E mulher toma testosterona E fica com um piruzinho de macho No meio das pernas, né? Pois bem, é mais ou menos assim que funciona Esse processo, garotinha Chama virilização Virilização é quando o hormônio masculino Vai causar características masculinas no seu corpo Como engrossamento da voz Engrossamento e crescimento A mais dos pelos Aumento de clitóris Entre outras coisas mais Pois bem Você sabe por que isso acontece? O anabolizante tem duas características Quase todos os anabolizantes tem duas características O nível de anabolizante E o nível de anabolismo Existem anabolizantes Que conseguem ter um efeito anabólico muito alto E pouca anabolizante Anabolizante significa causar característica masculina Pois todo anabolizante é derivado do hormônio masculino Que é a testosterona Quando você faz um ciclo com um anabolizante Que tem um alto nível de androgenicidade Você está correndo risco de sofrer anilização Aí, minha amiga Na maioria dos casos Na maioria dos casos É irreversível É igual a ginecomastia no caso do homem Quando aparecer Crescer o nódulo O mamilo fica assaltado Aí é só cirurgia Só que no caso do homem deve ter cirurgia Você vai se arriscar a botar a sua pepeca na mão do médico Pra ele passar a faquinha no bife? Fica a seu critério Então, vamos prestar atenção Pra descobrir quais são os anabolizantes Que apresentam o menor risco De causar esse problema tão complicado nas mulheres Agora me diz, garotinha Adianta ficar gostosinha? Adianta ficar saradinha? E não tem pra quem mostrar? Você acha que o maromba vai querer dar um beijinho Nessa sua periquitinha aí Com esse piruzinho oriental? Hã? Acha? Quem vai querer? A minha periquita A minha periquita A minha periquita Quem vai querer? A minha periquita A minha periquita A minha periquita A magia passou pelo meu quintal Tô ouvindo muito forte Querido namorar Acho que tá querendo A minha periquita E há muito tempo Eu tô andando e atada Antes de começar uma lista aqui Eu já quero dizer pra vocês Esquece essa coisa de estanozolol Estanozolol Não funciona legal pra mulher Aliás, estanozolol não funciona legal pra quase todo mundo Anabolizante fraco Não tem um poder anabólico muito bom Apesar de que na teoria Dizer que ele tem um nível anabólico muito alto Com baixo nível de antrogênicidade Não é isso que se vê na prática Estou cansado de ver mulheres aí Tomando estanozolol Encher a cara de espinha Cabelo cair Barba crescer Pinto aparecer no meio das pernas Voz engrossar Fica parecendo Ah, nunca tomei nada não Nem um anabolizante? Não E essa voz grossa? É natural Nunca tomei oxodrolona Nem estanozolol Nem primabulã Sou natural E o Mojolim? Não, o Mojolim não Natural Natural, mano Só tomo água E eu tomo também a Itaipava Bora Tomar uma Então, garotinhas Esqueça o estanozolol Pelo menos até você conhecer o seu corpo E saber como o seu organismo reage A tal da virilização Anabolizantes que mulheres geralmente costumam usar Oxandrolona Tem algum efeito anabólico bom Baixo nível de androgênicidade Primoborã É um excelente anabolizante para mulheres usarem também E aqui vai a minha opinião particular Do melhor de todos A boldenona A boldenona era para ser um anabolizante Derivado da dianabol Da metanglostenolona Só que apenas uma mudança Num átomo de carbono dela Transforma ela numa droga completamente diferente A boldenona tem a característica de causar mais ou menos Os ganhos parecidos com a da deca do anabolismo Só que sem os efeitos virilizantes É como se fosse uma deca para a mulher Ela causa um ganho de força E massa muscular muito grande Causando pouquíssimos efeitos colaterais Porque o nível de androgênicidade dela É muito baixo Aí vem as vantagens Toda mulher prefere tomar estanozolol Então vamos colocar no papel as vantagens Aqui do estanozolol Um efeito de ação mais rápido Aumenta a diurese Ou seja, ela ajuda a perder retenção hídrica E mais nada Agora vamos colocar as desvantagens do estanozolol Pior droga com o perfil lipídico Aumenta demais o colesterol Aumentando o LDL e abaixando o HDL Provoca problemas em articulações e juntas Por esse possível efeito diurético De retirar água do corpo Principalmente nas untas Dor nas aplicações Tem fama de causar abscessos muito dolorosos Aplicações frequentes Dia sim, dia não Ou, quiçá, todos os dias Então já deu para ter uma noção Ah, já ia me esquecendo Alta hepatotoxicidade Tanto em comprimido quanto em injetado Agora vamos para as vantagens Ou melhor, as desvantagens da molenona Tem um tempo de ação mais longo Muito mais longo Por isso ela demora mais para aparecer os resultados Só, acabou Agora as vantagens Não afeta o fígado Não altera o perfil lipídico Aumenta muito a fome Aumenta muito o ganho de massa magra Não causa virilização Não causa engrossamento de voz Não vai colocar um piruzinho no meio das suas pernas Que seja seu Não vai te deixar com a voz do Francisco Copo E nem parecendo um lobisomem noite de lua cheia Então, a única desvantagem da molenona Seria esperar os ganhos aparecerem Mas quando aparecem Quando baixem É muito mais vantagem Então, antes de mais nada Como eu sempre digo Vamos estudar Não vai na ideia de qualquer professorzinho Arrombado de merda na academia Que não sabe bosta nenhuma Entendeu? Vamos pesquisar Vamos estudar Perguntar para quem entende E quem sabe assim Você pode ficar com uma bundinha bonitinha Com uma cinturinha ajeitadinha Com uma perninha grossinha Sem ficar com um piruzinho a mais Na hora da transa Opa, peraí, peraí, peraí O que era aquela coisinha ali? Ah, é aquilo? É um pinto, ué Como assim um pinto? Marconha, aquele pinto não era meu Só se eu tivesse uma câmera de raio-x É claro que é o pinto dela, né, pô? Marconha, eu transei com um travesti? Tecnicamente, sim Você sabia Ah, e você pensou que era o quê? Um grelo super avantajado? Você sabia e não me avisou Ah, se fosse fazer um oral Até te dava um toque, né, mas... Recapitulando Eu, uma mulher E dois pintos duros Numa mesma cama Ih, ah, se te incomoda tanto assim Deixa que eu tiro na computação gráfica Ah, tanta coisa Por causa de uma coisinha pequenininha Marconha, você me deixou transar com uma mulher de tromba Ah, você preferiu então que ela... Você cala essa porra dessa boca Então, fica a dica aí, mulherada Qualquer dúvida, deixa o comentário aí embaixo Se inscreve no canal Divulga para as amigas marombeiras E... Se é o caso Sem beijo na bunda Mas até a segunda Porque eu sou comprometido E sou fiel Abraço Quem vai querer A minha periquita A minha periquita A minha periquita Quem vai querer